Eu lhe dei o primeiro passo. Eu comecei a ser aberta. Deixava um algum rastros que entrou alguém. Dão as coisas que ele me diz. Eu fico assustada. Até parece casa matadora. Eu vou deixar namorada queimbra. Eu não sabia, né? Tive essa ousadia. Olha, surgiram ali mesmo. Mas é nice. Mas... Eu não posso dizer a minha mãe, mas é meu pai, não. Eu não tenho uma snitch. Mas tem que ser uma só, não pode ter mais filme e tal. Muita hora. Como uma ilustração? Helmm... Pera, pera, pera. Se quebra-se cambia, é acrescentar alguma coisa. Dizir que segunda a seis. No momento em que ele faz essa proposta... Ele gostava da minha sofrina... Bende tudo. Eu só vi. E agora ele dizer o que? Quem ia dizer, acertaste um pontinho. Mamorada. Vai ser na rua. Não vamos... Chegando. Deixando na rua, na paragem. É isso que nós somos. Eu tudo vencente. E aí